Gente, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos fazer o desafio do short e da blusa. Já tem vários vídeos desse aqui no canal, mas nenhum deles comigo. Sim, só com o meu amigo que mora aqui. Ó, cadê as roupas? As roupas afundaram. E a gente vai ter que começar fora da água, né? Aí a gente vai ter que entrar, pegar as roupas, desbotar, botar o short, a blusa e sair da piscina. Aí o tempo vai contar. Se não sair da piscina, o tempo não conta e você vai ganhando mais tempo. Então, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like. Ative o sininho das notificações e comenta pra... Não, pera aí. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo nosso. E comenta aí bastante quais tipos de desafios na piscina vocês querem. E não esquecem de compartilhar. Sim. E hoje nós estamos sem cameraman, então a câmera tá ali posicionada. Então vai lá pegar... Não, espera. Vai lá pegar a roupa. Vou mergulhar, ó. Agora, minha irmã, Malu, você bota a minha girl man. Não, minha câmera girl. Minha girl man. Girl man. Minha câmera... Minha... Minha blusa molhada. Tipo, tipo... O sol foi de um lado e a calça foi de um lado. Eu vou virar. Tá de um lado. Ó, a piscina. E a blusa tá do outro. Ó, gente. Não, eu vou começar pulando, né? Pra vocês ali a roupa afundou. A paz tem o telefone, que vai molhar a câmera. Eita. Você tá assim, tipo, molhando. Pode passar? Pode. Fica contando não, tá? Três, dois, um e... Começou. Ó, gente. Começou agora. Eu não vou contar. Aí na edição, meu pai conta. Esse é o meu short. Short. Vai, vai, vai. Meu Deus. Gente, eu tô com medo do celular cair dentro da piscina. Ó, 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 ó ela ali. Ó ela. Cadê o lado certo? Já colocou o short? Já. Meu Deus. Gente, ó. Eita. Cadê, cadê? Gente, ela tá indo muito rápido. Eu tô com medo. Eita. Ela foi meio burra, gente. Porque ela foi afastada aqui da piscina. Eu vou fazer bem perto pra não sair mais rápido. Não conta pra ela. Também não tem como essas contas. Precisa sair pela escada? Precisa sair pela escada? Acabou. Quem disse que tem? Acabamos. Cecília demorou. Não sei quanto demorou. Na edição, meu pai conta. Não, câmera com câmera. Câmera man, é, gente. Meu Deus. Agora é minha vez. Ó, a gente. A Jô vai ter que afundar. Ai, não. Gente. Ah, não. Justiça. Foi muito longe. Morela. O meu caiu no canto. Ah, e você... É, você... Quando a gente vai da piscina, pra não ficar muito perto e ter risco de celular cair, dá zoom. Foi. Vai. Gente. Missão impossível. Vai, 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 vai. Tom, 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 tom. Ai, meu Deus. Que isso? Gente, eu brilhei a diretora... Crunchyball. Crunchyball? Alguma coisa assim. Só quem assiste o Matilda, o musical, sabe quem é. Ai, meu Deus. A gente tá me molhando. Eu vou te empurrar. Não, não. Eu vou te empurrar. Não, gente. Ela não jogou a menina, a Amanda, sim. Sim, ela pegou a Amanda pelas tranças. Meu Deus. Vai, filha. Meu Deus. Gente, vou esperar ela ter a boa vontade de tacar. Voltamos. Agora, a Cecília tá com a câmera também. Então vai. Câmera girl. Câmera girl. Só vai começar quando eu pular a piscina. Três, dois, um e já. Pegou o short. Eu sei. E ela pegou o short. O que eu botava? Ah, eu achava que eu tinha botado errado. Botou o short? Câmera. Uhul. Botar a blusa? Eita, já tá assim na escada, né? Aí, ali é a escada. O desfile. Deixa eu desdar zoom aqui. Vai. Vai. Desfile. Eu acho que já sabemos quem ganhou, né, gente? No mínimo uns 30, no mínimo uns 20 segundos. Já sabemos quem ganhou, né? Provavelmente fui eu, porque a Cecília demorou bastante. Segura. Eita, não dá. Minha mão tá toda molhada. Já sabemos quem ganhou, né? Quem ganhou? E dá um pule. Ué, porque eu ganhei. Eu não tenho que pular. Eu só pulei. Ganhei. Que isso? Então, gente. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Nada tanto de vocês que assistiram até aqui, né? E o bônus? Qual é o bônus? É, a Cecília falou que todo vídeo vai ter um bônus agora, né? Vai, qual é o bônus? Ai, meu Deus. Preciso, eu vou até me ver. Ai, não, gente. Ela me falou, saindo aqui no vídeo, que ela falou que vai ter um bônus. Eita. O quê? Eu vou ter que pular? Não, fica de costas. Você vai me empurrar? Não! Fica de costas. Esse foi o bônus. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigada a todos que vocês que assistiram. Já curtam, inscrevam. Curtam, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. E ativem o sininho das nossas campanhas. Para não perder nenhum vídeo. Não esqueçam de comentar quais tipos de vídeos de piscina e de não piscina que vocês querem que a gente faça. Tchau. Tchau. Então foi isso. Fui. Uou.